Exclusivo, Roberto Cabrini localiza a mulher que passou nove meses atrás das grades, suspeita de matar o próprio genro. Iris Silva fala pela primeira vez. Ela é a personagem central de uma trama cercada de mistérios e de contradições. A pergunta aqui é a seguinte, quem matou o motorista de aplicativo Rafael Galvão? O que a mulher, apontada como o mandante do crime, tem a revelar? Cabrini foi em busca de respostas. Essa é a grande reportagem de hoje. Crime em Família Um assassinato misterioso E o assassino está perto Perto demais Ela sempre teve um convívio bem com ele, só acho que foi inveja por ele estar na melhor fase da vida Uma trama com muitos personagens Um crime em família No centro de graves acusações Tamire Silva Tamire Silva, confeiteira, 28 anos E o carro do motorista de aplicativo E o carro estava o motorista de aplicativo Rafael Galvão Desacordado ou morto, eis a questão Tudo ficaria encoberto se não fosse a existência desta câmera de segurança Essa aqui Através da imagem produzida por esta câmera Foi possível identificar esta mulher Ninguém mais, ninguém menos Do que iris silva A sogra de Rafael Galvão Morto, morto naquela noite 49 anos Chefe de cozinha industrial Mulher comunicativa Mulher comunicativa Intrigante Intrigante Ela passou os últimos nove meses na cadeia Assim que ganha a liberdade provisória Decide dar sua primeira entrevista Senhora Iris Silva Boa noite Boa noite Por que a senhora decidiu concordar com esta entrevista? Porque as pessoas só sabem um lado da história E toda a história tem dois lados Ouviram uma parte e a outra parte ficou calada durante nove meses Quando o encontro, enfim, acontece A tensão está no ar A sua consciência está pesada? Consciência pesada Eu não diria isso Mas assim, eu estou muito triste Com o caminho que as coisas levaram É possível dizer que se não fosse a senhora Rafael Galvão estaria vivo nesse momento? Só tem certeza disso? Tem Tudo se relaciona à morte dele Senhora Iris, a senhora odiava seu gênero? Não, bem pelo contrário A gente sempre teve uma relação agradável e familiar Mas por que todos os indícios apontam a senhora como um andante nesse crime? Porque eu fui a única pessoa a ser pega na câmera de vigilância do posto de gasolina O que motivou a morte de Rafael Galvão? 32 anos, motorista de aplicativo E por que todos os indícios apontam para a senhora? Porque eu fui a sogra, a mãe, que ouviu uma filha e foi tentar ajudá-la Foi só isso que eu fiz O papel de mãe Total Rafael e Tamires vivem juntos por 15 anos Nas redes sociais, um casal apaixonado Momentos a dois Como nesse jogo de futebol Dentro de casa, um relacionamento supostamente conturbado É o que descreve Tamires aos familiares Seis dias antes do crime, Tamires troca mensagens com a cunhada Envia uma foto do rosto machucado Diz que foi agredida pelo marido, por Rafael Na verdade, a gente só fica sabendo, às vezes, muita coisa depois, né? Eu ouvi dizer que eles estavam em crise Que ela estava tentando uma separação Que ele estava pensando em ir embora, morar com a mãe Mas isso foi posterior a tudo que aconteceu Rafael se defende Eu segurei o telefone dela, botei na cintura Ela não queria que eu segurasse o telefone E veio pra cima de mim, entendeu? Ela veio pra cima de mim, eu empurrei ela Ponto Eu não dei soco na cara dela Igual você está pensando aí, não, pô Se eu der um soco na cara dela, eu mato ela com um soco só Eu empurrei ela, que ela estava vindo me... Dando soco no meu peito, querendo pegar o telefone Seria esse o estopim que terminaria na morte brutal de Rafael? Será que nesse momento a senhora não jurou Pra si própria assassinar o Rafael? Em vingança disso? Não A senhora não pensou em vingança naquele momento? Não Eu fiquei muito triste Vendo aqueles hematomas, aquela foto? Fiquei muito triste Isso aí eu tenho que falar Só triste ou revoltada também? Fiquei muito triste, muito aborrecida Não pensou em vingança? Não A sua filha, agredida, hematomas Fica a impressão que a senhora tomou as dores dela E planejou tudo isso Essa suspeita, a senhora tem consciência disso? Sim, eu sei que a suspeita é essa Mas não foi isso que aconteceu 24 de abril de 2022 O corpo do motorista de aplicativo é encontrado carbonizado Dentro do porta-malas do próprio carro E por tudo isso, a senhora diria que o Rafael merecia morrer? Não Merecia um castigo? Pra mim, o castigo que ele merecia era estar preso Porque homem que espanca a mulher, homem que agride, né? A gente tem aí uma lei falha no Brasil A lei Maria da Penha E por que a senhora não orientou a sua filha a procurar a polícia? Mas eu orientei Ela não procurou a polícia? Ela não procurou Por que será? Nem a senhora, quando se deu conta Que havia um corpo ali O corpo do seu próprio gelo A senhora não procurou a polícia também? Não Não procurei A senhora ajudou a tentar ocultar um crime Um assassinato? Isso aí, eu ajudei ela a ocultar um cadáver A cronologia dos fatos Estamos neste momento reconstituindo o trajeto percorrido Pelo carro de Rafael Galvão naquela noite Isso só está sendo possível graças ao resgate dos dados Da memória do GPS do veículo do motorista e aplicativo O que mais impressiona nessas informações É que no momento em que o carro deixa a casa de Rafael Na comunidade de Getúlio Cabral Até o momento em que o corpo dele é localizado Dentro do porta-malas do veículo queimado É que o carro sempre estava em baixa velocidade Havia um cuidado excessivo em relação a isso Tivemos acesso ao relatório de rastreamento do GPS do veículo de Rafael 23 de abril, 8 e 5 da noite O carro de Rafael deixa a garagem da casa onde ele morava Na comunidade Santa Lúcia, em Duque de Caxias Eu só vi o carro saindo, descendo pelo outro lado e parando O carro do próprio Rafael? O carro do Rafael Quem estava dentro do carro? Tinha um rapaz no carro que abriu, baixou o vidro e perguntou A senhora é a mãe da Camila? Falei assim, sou meu filho E a sua filha onde estava? Não estava no carro, estava em casa Eu olhei para o banco de trás e não vi nada Eu perguntei para ele Você está com o carro? Aí ele falou assim, estou com o carro, estou com o Rafael Falei assim, o Rafael está onde? Está na mala E eu falei assim, e agora? A minha coisa que ele falou para mim É que tinha muita digital dele e dela no carro E que data meets tanto fazia Mas dele, ele não queria que ficasse digital nenhum No intervalo de uma hora, o sistema registra cinco paradas Uma delas decisiva para desvendar o crime Nesse caso, essas imagens são fundamentais Dona Iris, a senhora admite que é a senhora aqui? Sim, senhor A senhora está nesta imagem? Estou nessa imagem, no posto de gasolina Como supostamente o corpo estava no porta-malas? Supostamente não Eu digo supostamente porque não se tem certeza se ele estava vivo ou morto Sim, eu não verifiquei Não foi um erro da senhora? Só não deveria ter verificado? Sim, mas na quentura do momento eu não ia botar a mão no corpo dele de jeito nenhum Quem aparece nesta imagem aqui? Escreva por favor É difícil para a senhora ver essas imagens? Sim A polícia suspeita que a senhora planejou tudo isso que está acontecendo aqui? Não, aí eu comprei sim a gasolina, paguei com meu cartão de débito, mas eu não planejei nada Não foi nada planejado, arquitetado Mas existe um detalhe fundamental 25 minutos depois O sinal do GPS do carro do Rafael, seu genro, desaparece Como explicar isso? Sim Foi na hora que o rapaz tacou fogo no carro Com a sua aprovação? Não, não digo nem com a minha aprovação Porque o que... ele nem me falou se ele ia tirar o corpo de dentro do carro ou não Ele simplesmente pegou a gasolina, abriu, jogou dentro do carro e tacou fogo Com o seu consentimento e com a sua aceitação? Com a minha presença no local, né? O objetivo era eliminar digitais? As digitais do carro Nunca botar fogo no corpo do Rafael Nunca Como assim? Só que num lugar esmo Mas o corpo dele estava no carro? Sim Mas pra mim ia ser retirado do porta-malas o corpo dele e tacado fogo no carro onde estavam as digitais Era o seu genro? O que? Que estava na mala? Sim Isso não é muito desumano? Sim, até porque era pra botar fogo no carro Resta saber quem estava dirigindo o carro Isso ainda é um mistério Que vamos investigar Quem era essa pessoa? Eu não sei quem é Eu não conheço essa pessoa Mas a senhora estava no carro? Como é que a senhora não sabe quem era a pessoa? Sim, mas eu não conheço a pessoa A polícia suspeita que se tratava do seu comparsa A senhora sabia disso? Sim, mas que comparsa? A pergunta é pra senhora Que comparsa seria isso? Não sei Eu sinceramente, literalmente não sei A senhora não está protegendo essa pessoa? Não Mas num momento tão drástico, tão grave como esse, onde um corpo terá que desaparecer e a senhora é chamada pra participar disso, a senhora não sabe quem é a pessoa que está ali? A senhora não precisaria ter confiança? Porque se tratava de um segredo, né? Sim, até porque ela falou que isso ela iria resolver Que ela teria uma pessoa pra pedir pra tirar o corpo de dentro da casa dela Eu falei assim, tá bom Puxa, mas era uma decisão radical Um carro estava sendo incendiado e um corpo no porta-malas Sim E a senhora não se preocupou em perguntar quem era a pessoa? Ela só falou que era uma pessoa que ela conhecia da confiança dela Era uma testemunha de uma ação muito grave Ela só falou que eu não precisava ficar preocupada, que era uma pessoa da confiança dela Eu falei assim, tá bom Mas a senhora não precisaria saber quem é essa pessoa? Tem coisa, seu Gabriel, que é melhor nem saber Como era uma pessoa da confiança dela, era uma pessoa de dentro da comunidade, que eu não sabia quem era A senhora estava confiando no seu futuro, supostamente em uma pessoa, que a senhora não sabia se que é o nome? Não A senhora não está protegendo essa pessoa? Rafael é encontrado carbonizado em Xerém, uma comunidade da Baixada Fluminense Tamires é a primeira a ser avisada Coube a ela repassar a notícia para a família de Rafael Em princípio, parecia a viúva extremamente abalada Estaria mesmo? Um dia depois, Tamires presta depoimento Primeiro, ela tenta atribuir o crime a uma briga de bar 4 de maio de 2022 Tamires presta um novo depoimento Diz para a polícia que a mãe está desaparecida Não foi sequer ao enterro do Genro Não coloco a mão no fogo por ela Acredito que minha mãe teria sim coragem de sair da região dos lagos, matar o Rafael e depois voltar Mas só que não conseguiria fazer isso sozinha Ela nem pode entrar na comunidade No dia seguinte, a notícia Tamires tira a própria vida Por que ela se matou? Culpa Medo Porque Obviamente As pessoas aqui fora Não tem noção do que é uma noite no presídio Culpa e medo Ser presa Ser presa Entendeu? Não sabe o que é E porque a mesma filha da senhora Que diz que não coloca a mão no fogo por a senhora A chamou para descartar o corpo Para desovar o corpo Eu queria muito que ela estivesse aqui Para ela mesma responder essa pergunta para o senhor Em determinado momento Ela confia o pior segredo na vida dela Sim Em outro momento Ela própria diz que não confia na senhora Isso aí Isso aí Ou seja, ela insinua de uma forma muito clara Uma participação na senhora Uma participação maior Do que apenas a ocultação do cadáver Eu entendi o que o senhor quis dizer Eu entendi Eu queria muito que ela tivesse aqui para responder Não fica estranho tudo isso do Narices? Sim E como a senhora explica tudo isso? Infelizmente ela não está aqui para responder E não fica cômodo Colocar a tua culpa na sua filha Que não pode mais se defender? Não Não é nem que fique cômodo Seu cabrinho Sabe o que acontece? É mais difícil Para mim Aceitar que perdi uma filha Que não posso Enquanto não acabar esse processo Me aproximar dos meus netos Tamires deixa três filhos Morreu sem confessar qualquer participação no crime Em cartas escritas para a família Pede perdão Filhos Independente do que as pessoas digam para vocês Eu amo vocês para sempre E me perdoem por tudo Ela escreve três cartas Nenhuma para a senhora É porque ela já sabia que eu ia ser presa né Porque se eu aparecer na foto Apareceu o mandado de prisão para mim, para ela Quem sua acha que ia ficar solta? Ela estava levantando suspeitos para a senhora Suspeitas, sim Para a própria polícia ela disse isso Sim Ela não a eximiu de culpa Sim Em nenhum momento Mas também não me declarou culpada Para a polícia em nenhum momento Sua filha a eximiu de culpa Mas ela também nunca abriu a boca e falou Foi minha mãe Mas a senhora foi a responsável por essa morte? Não, por essa morte não A polícia fecha o cerco A polícia fecha o cerco Eu só conheço da Nenhuma Chave? Conheço, só com a madre dela Uma pessoa que a senhora confia? Sim A mesma pessoa que me enviou as fotos dela machucada Ela disse que a senhora mandaria o Rafael para o inferno É, mas não foi isso que eu mandaria A senhora ficou sabendo disso? Fiquei sabendo no dia da audiência de audição Uma viagem ao passado de Iris Traz revelações Em 2008 Iris já foi acusada De tentar matar uma vizinha Dentro de um bolo Tinha chumbinho Veneno de rato Eu estou sendo acusada por essa vizinha De ter botado um chumbinho Num pedaço de bolo Bolo esse que comeu Eu, meus três filhos e a filha dela Só ela que passou mal foi por sua mãe Será que não seria só o pedaço dela que teria esse veneno? Não, mas foi um pedaço só Foi um pedaço só E anos mais tarde A sua filha ministra calmantes em doses excessivas Você sempre em envenenamento no cenário Por quê? Aí eu não sei Sinceramente eu não sei explicar o senhor não Porque a suspeita é que a senhora é que teria a dar essa ideia E as pessoas usam até como argumento A sua vida pregressa O que a senhora teria feito anteriormente É que aí é mais fácil, né? Faz sentido tudo isso? Pra mim não A senhora nunca envenenou ninguém? Não Mas existe um caso anterior Relacionado a senhora em 2008 Sim, sim Onde a senhora foi acusada Que está sendo apurada Que está sendo apurada De tentativa de homicídio Sim Tinha envenenamento com chumbinho Sim, sim O problema é provar, né? O método não parece muito semelhante? Não Uma confissão reveladora Eu vou perguntar de forma muito direta Quem matou o seu gênio, Rafael Galvão? Minha filha É uma certeza ou uma suposição? Não, é uma certeza Sua filha revelou a senhora, segundo a sua própria declara Que matou o Rafael usando calmantes Calmantes Numa dose excessiva? A senhora chegou a perguntar quantos calmantes que ele tomou? Não, nem cheguei a perguntar Nenhum momento? Eu só perguntei a ela como que ela conseguiu e aonde Ela falou, eu arrumei com uma pessoa Isso demonstra planejamento, não demonstra? Da parte dela, sim Mas a senhora não participou? Não Da parte de orquestramento de tudo isso? Não Até que ponto ela pode ser condenada, na sua visão? O corpo como estava no porta-malas do carro no momento do incêndio Ela pode sim ser responsabilizada em relação a esse ponto Mas é o máximo da participação dela nisso A gente vai chegar até o final desse processo e provar a verdade do que aconteceu Como é que o senhor vê essa acusação que pesa contra ela? De ser a mandante do assassinato do próprio gênero? Acredito que o próprio Ministério Público não vai sustentar até o final Acredito que no próprio Tribunal de Júri o Ministério Público vai ser o primeiro a pedir a absorção da Iris Pelo crime de homicídio qualificado Nove meses apontada como responsável pela morte do seu gênero Um crime monstruoso Mas a senhora foi a responsável por essa morte? Não, por essa morte não Eu não fui a responsável por essa morte Eu nem queria que essa morte tivesse acontecido de coração Dona Iris, chama muita atenção na nossa conversa que a senhora controla as suas emoções A senhora dá a entender ser uma pessoa fria A senhora é fria? Não, só eu sei quantas noites nesses nove meses eu passei acordada chorando A senhora não é uma pessoa fria e calculista? Só não Capaz de planejar um assassinato? Só não Como a senhora vê o seu futuro? Um futuro impostante, né? Incerto, no momento Há detalhes inéditos dessa entrevista que você precisa conhecer Você já sabe, mas não custa lembrar O Câmera Record com Roberto Cabrini é logo depois do nosso Domingo Espetacular